Bom dia pessoal, hoje é quarta-feira, já mais seis horas da manhã aqui na casa do meu pai, já amanheceu de já partir no lenha ali vou ali conversar com eles quero mandar um alô para o irmão José, que é meu esposo de Lourdes, né chamo com o José Barriga, pai de Senhor, um grande abraço para ele que dia lindo, seis horas e dez minutos vamos por aqui já está por ali já partindo, né Vê se vai partindo, né cruziu alguém de boa olha pra aí pessoal a machada está com a machada olha como é que parte o lenha aqui que o agricultor já amanhece o dia, já na luta, seis horas da manhã já na batalha o rojão aqui é pesado colocar o feijão no fogo, mais tarde cuscuz e o gerimão a comida é muito mais gostosa e os pastos já amanheceu o dia cantando por aqui olha como é que parte da lenha com o machado mas se não tiver cuidado dele passa direto pega na perna não, pai olha como é o rojão o rojão o rojão aqui pesado quando não vai de um jeito vai de outro isso aqui é as plantas da minha mãe isso aqui é a casa ela já está por ali fazendo fogo olha lá ela já está ali já fazendo fogo com certeza já vou trabalhar olha aqui a paisagem linda isso aqui é a casa da minha mamãe olha a paisagem linda aqui embaixo o lajurema branca já está toda florando isso aqui é a nossa vida simples que nós vivemos aqui no Agreste vê se mãe já amanheceu o dia já fazendo fogo já foi o fogo ou não? só o fogo cuscuz e cuscuz e leite leite de boi não leite de vaca leite de vaca leite de boi é lindo é os cachorros já estão ali esperando para tirar o leite estamos por aqui vamos aqui um grande abraço a todos deixa aquele like se inscreva aí no nosso canal vou mandar um alô para todos que moram aí fora nas cidades que já morou no sítio vou mostrar a vocês como é que está o açude aqui a bomba já está enchendo isso aqui é a comida das galinhas dela ela já colocou com beijarruja aqui essa coisa lá o cedo cinco e meia da manhã já está acordado olha aí o sal já são as seis e vinte mais ou menos da manhã e a gente aqui acorda cedo para trabalhar eu me acordo cedo porque eu vou trabalhar mas que o frio está muito grande para acreditar vou para você de perto e você de longe manda o alô para o rapaz aqui comentou no vídeo que eu fiz ali no cercado com a minha menina e o gado obrigado Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo em nome de Jesus e o sol continua vai ser o sol quente de novo ontem foi quente e o sol vai ser quente de novo parece que o verão pegou tchau pessoal até o próximo vídeo um grande abraço a todos